Estamos todos vivendo presos dentro da ilusão de uma identificação com uma consciência pessoalizada, com uma consciência que se vê separado das demais manifestações de consciência. Nós estamos presos numa limitada percepção de realidade que está limitada a uma visão de terceira dimensão, a uma visão que alimenta espaço, tempo, observador e coisa observada, que se identifica com o corpo, que se identifica com essa história da engrenagem social, que aceita participar dessa superficialidade, dessa cena teatral, desse viver ilusório e real. E isso não é percebido como real, porque todos estão inseridos nessa identificação. Mesmo os que já estão falando nisso, ainda estão vivendo o sonho de estar vivendo fora dessa consciência pessoalizada, se sustentando na repetição de conceitos. Mas não vivem isso. Trocaram os condicionamentos que estavam na esfera da materialidade, do sensorial, da pessoalidade, e observaram novos conceitos que apontam para fora do observador, para fora da pessoalidade, para fora da ilusão de separatividade, que apontam para a realidade de sermos uma única consciência, de sermos um ser único, atemporal e transpessoal. Mas ainda dentro de conceitos que fazem parte da pessoalidade, que fazem parte do observador, que fazem parte das aquisições desse observador, que não suportam a si mesmo e nem aos demais observadores. Então, enquanto vivendo isso, permanece a inquietude, permanece o mal-estar. Ninguém pode se alimentar com as letras do cardápio. Ninguém pode se alimentar com as fotos dos cardápios. Então, não tem como se alimentar, não tem como saber o que é alegria, felicidade, liberdade e amor, estando preso a conceitos do que é liberdade, felicidade, amor, ausência de observador e coisa observada. E aí Obrigado.